Eu amo uma linda morena A noite, toda a gente se conheceu E foi no primeiro beijo Em que o meu corpo tremeu Batom cheiroso e cabelo comprido Foi o que me deixou mais iludido Seus olhos castanhos brilham demais Quando você está junto comigo Batom cheiroso e cabelo comprido Foi o que me deixou mais iludido Seus olhos castanhos brilham demais Quando você está junto comigo Tudo começou com um beijo Um simples beijo de amor Naquela tarde tão linda E eu fui provar o sabor Foi num domingo à noite Quando a gente se conheceu E foi no primeiro beijo Em que o meu corpo tremeu Batom cheiroso e cabelo comprido Foi o que me deixou mais iludido Seus olhos castanhos brilham demais Quando você está junto comigo Batom cheiroso e cabelo comprido Foi o que me deixou mais iludido Seus olhos castanhos brilham demais Quando você está junto comigo Eu quero mares Eu quero mares E eu quero mares Porque eu acho que você está junto De ouro Amor E eufia dan Estudianto brilham demais Eu quero mares E eu quero mares E eu quero mares Legenda Adriana Zanotto